Há esta frase muito bonita do filósofo indígena David Kopenawa que tem um livro incrível que é A Queda do Céu e ele diz, vocês brancos, dormem muito, sonham pouco e mesmo quando sonham, só sonham com vocês mesmos, não é? E nós de facto é isso, sonhamos connosco, vamos fazer terapia para ficar 10 anos a falar sobre o pai, sobre a mãe, sobre o eu, sobre a namorada, sobre as relações, eu, 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 não é? Quando dormimos é o nosso consciente em conflito com o nosso inconsciente. Para Oscarão é outra coisa, o sonho é o encontro com o outro. Se tu, hipoteticamente, atirares um milhão de dólares para uma comunidade eu garanto que não vai haver um tipo que vai conseguir abarbatar-se desse milhão de dólares, construir o seu castelozinho e conseguir subjugar os outros. Há mecanismos mesmo sociais que fazem com que tudo se dilua e que impeça a acumulação de riqueza e principalmente de poder.